Eu queria compartilhar com você uma das canções mais bonitas que eu já ouvi, a minha opinião. É uma canção de Nana Caymmi que chama-se Resposta ao Tempo. Eu como já sinto o peso dos anos, já beirando os 60 anos, a gente sente que muitas vezes o tempo acha que determina as coisas, que determina a finitude das coisas. Jesus disse que é a ressurreição e a vida, e o tempo não o aprisionou na finitude porque ele é eterno, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Portanto, transcendeu ao tempo e pode dar uma resposta ao tempo, assim como Nana Caymmi. Ouça essa canção, eu vou ficar calado. Pratidas na porta da frente, é o tempo. Eu pego um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado, ele, ele zomba do ponto, eu chorei. Porque sabe passar, e eu não sei. Um dia, sombra de verão, sinto o vento. É, sombra de verão, sinto o vento. Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores serenos foram Sozinhos Respondo o que ele apresenta Se Jesus, o libertador Quero adormir suas paixões Eu desperto E o tempo se rói com inveja de mim Me exige até o medo aprender Como eu morro de amor Pra tentar viver Jesus morreu de amor E reviveu e está vivo É pela criança que sabe E não soube amadurecer É o Jesus que não vai poder Me esquecer Me esquecer Respondo o que ele apresenta Eu desperto Jesus liberta Jesus desperta as paixões do céu E o tempo se rói com inveja de mim Ele é eterno e já transcendeu o tempo Ele é querendo Ele é querendo aprender Já sou um cidadão da eternidade O tempo morre de inveja E não soube amadurecer A morte acabou Quando o homem Envelhece Se corrompe Se renova o interior No amor de Deus Responde o tempo Responde o tempo Responde o tempo Responde o tempo Que coisa linda essa música Que coisa linda Que coisa linda